Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca essa oportunidade, tem moletons belíssimos, tem polos, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, as camisetas são 100% algodão, não encolhe, tem de todas as equipes e pilotos, entra pelo link na descrição. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, eu vi que vocês estão comprando bastante, aproveitando as promoções, então entra lá pelo link na descrição, você ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos falar de sprint, mas antes eu tenho que falar para vocês que o Berman foi confirmado para todo final de semana, o Kevin Magnussen não vai se recuperar a tempo, fica torcido aí para que o Magnussen fique 100%, né? A gente falar que o cara às vezes já está passando o tempo dele na Fórmula 1 e tal, não significa que quer que o cara fique debilitado de alguma forma. Então, toda a recuperação aí para o Magnussen, por outro lado, o Berman recebendo várias oportunidades, né? Eu não me lembro de uma janela na Fórmula 1, na Fórmula 1 moderna pelo menos, dos pilotos reservas receberem tantas oportunidades, você vê o Lawson, o Berman, pessoal recebendo tanta oportunidade assim, num curto espaço de tempo. Então ele está aproveitando, está andando bem, o Berman está sim fazendo um excelente trabalho e vai estar durante todo o final de semana em Interlagos. E eu quero passar com vocês rapidamente por dois gráficos aqui sobre a Sprint Qualifying. Primeiro, o Top Speed, olha só, a Haas sendo a mais rápida, isso me lembra, mais uma vez eu vou falar, me lembra Brasil 2022. A Williams vem em seguida com o McLaren tendo alta velocidade, mesmo com uma asa de alto downforce. Qual é o segredo dessa asa da McLaren? Porque, a princípio, eles não têm mais a asa flexível. Qual é o segredo que a McLaren está escondendo nessa asa traseira? Vamos ficar de olho nisso aí. Red Bull chegando com 331, Aston Martin 330, e aí lá no fundão você tem a Sauber, que a Sauber é a equipe mais consistente de 2024, ela é a pior em todos os aspectos, em todos os comparativos, é impressionante como a Sauber consegue sempre estar em último. E quando não está em último, ela está brigando ferrenhamente para tomar de volta o último lugar. É impressionante o que a Sauber tem feito, e não falo no sentido positivo. Vamos passar pelos setores mais rápidos da Sprint Qualifying? Isso é bom para a gente entender como os carros estão performando em volta única. McLaren dominando o primeiro setor, seguido ali do Verstappen. No segundo setor, domínio da McLaren também, que é onde tem a maior parte de downforce da pista. Ou seja, a McLaren está muito rápida na parte de velocidade máxima, e também muito rápida na parte de alto downforce. É um segredo de acerto absurdo que a McLaren tem aí. Ela tem alguma coisa impressionante nesse acerto aí. Já no terceiro setor, você tem Leclerc sendo mais rápido, Norris em segundo muito próximo, e o Bermas surpreendendo também chegando bastante ali. Que é uma zona rápida também, o terceiro setor a gente tem que dizer isso. Então, muitos pontos interessantes nesses setores. E antes de falar efetivamente da corrida, olha só o que o Piastri falou antes da corrida. Ele falou que dependendo da situação que estiver ali na corrida sprint, efetivamente ele vai sim entregar a posição para o Lando Norris. Isso ele falando antes da corrida, que ele vai entregar para o Lando Norris. Porque é uma questão de jogar para a equipe, o Norris está precisando dos pontos no campeonato de pilotos, etc. Então, ele assumiu que não tem mais chances de campeonato, o que convenhamos, por mais que matematicamente ainda tenha, a chance é mínima. E aí já está deixando muito claro que vai sim ajudar o Lando Norris nesse finalzinho de temporada. A gente gosta de ver o caos, né? A gente gosta de ver os caras brigando na pista e tal, mas ele vai jogar para a equipe, o que convenhamos. Agora que ele não tem mais chance e o companheiro tem, eu acho justo, acho legal, não vejo problema. Para mim, o problema é você querer dar ordem de equipe com três corridas na temporada, quatro corridas, meio de temporada. Agora, você está já chegando no finalzinho, um tem chances reais e o outro só se acontecer um milagre, eu não vejo problema de você ter essa parceria. Não sei vocês, mas é claro, eu quero saber a sua opinião aí. Falando da corrida em si, foi bem legal ver três equipes juntas por um bom tempo, né? Sempre legal quando você tem essa possibilidade de vários vencedores diferentes. Ficaram as duas McLarens com o Leclerc e o Verstappen ali no cangote, cheirando eles durante um bom tempo. Foi assim, grande parte da sprint. Inclusive, o Verstappen na largada quase encheu o Leclerc, ele fritou o pneu ali, quase foi reto e bateu no Leclerc. Mas o importante aqui é o seguinte. Primeiro, o Leclerc cometeu muitos erros, o Verstappen até deu uma chamada no rádio, assim, falou, pô, o Charles, né? Cometeu erro demais. O Verstappen ultrapassou o Leclerc e eles deixaram o Leclerc. Você vê que o Leclerc, ele até tira um pouco o pé, porque por algum motivo essa Ferrari não tinha ritmo. E a Red Bull surpreendeu. O ritmo da Red Bull surpreendeu muito. Parece que eles estão se encontrando de novo mesmo. Não foi uma coisa ali esporádica de uma ou duas corridas. Parece que a Red Bull tá conseguindo ir pelo caminho de voltar a vencer. O Verstappen estava consistentemente mais rápido ao longo dos extintos ali, das voltas. E não somente isso. Quando ele passa o Leclerc, você vê claramente que ele vai jantar as duas McLarens. As duas McLarens, o que eles mostraram nos treinos, parecia que seria uma corrida fácil. E acabou não sendo. Inclusive, com essa não troca de posição, acabou gerando uma expectativa de que vai dar ruim isso aí. E o Verstappen ia jantar as duas McLarens. Tava bem claro até o Virtual Safety Car. E o Virtual Safety Car, eu quero jogar aqui na mesa pra vocês o seguinte. Esperaram a McLaren trocar as posições pra dar o Virtual Safety Car. Porque o Hulkenberg já tava ali parado, já tava com o motor fumaçando, parado ali próximo à pista, e não deram o Virtual Safety Car. Botaram uma bandeira amarela. Aí esperaram a McLaren trocar pra dar o Virtual Safety Car. É esse tipo de coisa que faz com que o público pegue no pé da FIA e dos comissários. Tudo bem que aí é mais os comissários do que necessariamente a FIA. Só que o pessoal vai pegar no pé. É óbvio que vai pegar no pé. Por quê? Porque, em tese, não era pra demorar tanto assim se você tem um carro muito próximo à pista parado. Não é o regulamento de segurança que eles tanto falam. E eu já falei pra vocês inúmeras vezes aqui no canal que isso é só conversa fiada pra enganar trouxa. Se você é o trouxa que cai na conversa da FIA, beleza. Então, o Virtual Safety Car, ele entra num momento muito peculiar. É um pontinho a mais pro Norris, talvez não faça grande diferença no final? Ok, é um pontinho a mais que talvez não faça grande diferença. Ainda assim, esperaram fazer a troca. O Verstappen pode sair muito satisfeito. Ele perdeu só dois pontos pro Norris e o mais importante, mostrou que tem ritmo pra brigar pela vitória. A não ser que tanto o McLaren quanto o Red Bull mexam agora em seus carros. Vai ter parque aberto de novo até o Qualy. E aí consigam colocar em prática uma performance diferente. E essa diferente pode ser pior, que é o que muitas vezes acontece. As equipes mexem no carro e nem sempre melhora. Às vezes piora. Então, se a Red Bull mexer no carro e piorar, a McLaren tem tudo pra ganhar o grande prêmio, assim como a Ferrari vai tentar ajustar esse carro porque não tiveram performance a corrida inteira. Sainz e Leclerc. O Leclerc até acompanhou durante um tempo, mas o Sainz ficou pra trás, muito pra trás. E depois que o Leclerc foi ultrapassado, também tirou o pé e desistiu. Então, você vê que a Ferrari não estava muito confiante no seu taco pra esse sprint. Falando de Hamilton, andou mal. Andou muito mal, não conseguiu grande coisa na sprint. O Pérez é quem andou bem, pra você ver como a Red Bull tá boa. Porque se até o Pérez andou bem, é porque o carro tá melhorando. Pérez ganhou cinco posições e marcou um pontinho. Chegou em oitava. Gasly sustentou o sétimo lugar, fantástico, pra uma Alpine. Russell também não fede nem cheira, fez uma corrida solitária. Berman até brigou, mas depois foi sendo engolido. Cola Pinto ganhou duas posições. E as Aston Martin, não preciso nem entrar no mérito, né? É um vexame total as Aston Martins em todos os aspectos, saíram lá do pit lane e tal, mas assim, aquela coisa que a gente já fala há um bom tempo, eles andam pra trás. Então, nessa brincadeira toda, o saldo da sprint é Red Bull muito mais forte do que o esperado, o McLaren vai ter que abrir o olho, e se eles forem fazer jogo de equipe, que o Piastri cumpriu o que ele havia prometido, tem que fazer mais cedo. Porque, se não, eles vão se lascar. A McLaren parece que ainda não tem a mentalidade de campeão que falta pro Norris chegar no Verstappen, e tanto do Norris quanto da equipe. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!